Eu vou ser bem sincera, que geralmente eu bebo água. Mas hoje eu tô bebendo um chá de hortelã, porque esse vídeo exige calma. Ai, ai. Agosto é mês da visibilidade lésbica. E em anos anteriores, eu criei conteúdos e gravei vídeos especiais pra essa data. E hoje eu tô aqui pra falar algumas coisas, mas principalmente que eu tô cansada. Não queria estar gravando esse vídeo, nem acho que seja um especial de visibilidade lésbica. Porque hoje eu quero falar sobre lesbofobia. Mas especialmente sobre lesbofobia na comunidade LGBT. Além de cansada, eu também ando me sentindo desanimada, decepcionada e triste com os nossos debates nos espaços virtuais. E agora com a pandemia, a gente praticamente só tem os espaços virtuais pra se organizar e pra conversar. E eu sinto que algumas coisas estão ficando piores, ou alguns discursos estão ficando mais agressivos, eu não sei. E eu digo isso num geral, eu acho que a gente perdeu a capacidade de conversar, de concordar e discordar de forma saudável. Pra promover um diálogo responsável. Mas enfim, como eu disse, esse é um vídeo sobre lesbofobia. E me assusta perceber que as pessoas estão normalizando essa violência. Uma violência que sempre existiu, que sempre foi institucionalizada. E que sempre esteve presente entre as pessoas LGBT, como outras formas de violência também. Mas ao longo dos anos criando conteúdo na internet, eu fui me sentindo menos segura e menos acolhida. Porque coisas assim começaram a acontecer. Quando agosto começou, eu escrevi esse tweet que eu vou ler pra vocês. Pessoas LGBT, estejam verdadeiramente do nosso lado. Conversem com as Sapatão e falem sobre lesbofobia também. Que é o básico, né gente? Eu não falei nada muito revolucionário nesse tweet. Estar ao lado de todas as pessoas LGBT, conversar com elas, apoiar e divulgar o trabalho delas. E denunciar toda a forma de violência que atinge a nossa comunidade. Mas eu recebi algumas respostas péssimas, justificando lesbofobia inclusive de pessoas que me seguem. E não é a primeira vez que isso acontece comigo, muito pelo contrário. Eu selecionei um comentário pra ilustrar o que eu tô dizendo. Mas eu só queria dizer que eu não vou colocar o print aqui. Porque mesmo tirando o nome da pessoa, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado pra não expor ninguém na internet. Eu tô deixando esse recado pra mim e pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Pra gente refletir um pouco sobre como a gente tá usando as redes sociais. Enfim, eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei quantos anos ela tem. Mas o que ela me respondeu foi isso. Infelizmente, eu, como mulher bi, acabei associando sim a comunidade lésbica a coisas ruins. Como bifobia, radifem, misoginia e afins. Então, no que diz respeito a estigmatizar sapatão, nem tudo que é falado é descartável, sabe? Tipo quando a gente fala das gays tóxicas e ninguém reclama. E aí, nessa conversa, uma pessoa respondeu concordando e disse. A minha lesbofobia se originou daí. A minha lesbofobia. Esses tweets têm tantas camadas problemáticas que eu nem sei por onde começar. Mas eles foram um dos motivos de eu estar aqui hoje gravando esse vídeo. Primeiro que não faz sentido associar a misoginia às lésbicas. Porque a gente também é vítima dessa violência. Outra coisa que eu penso é que a gente precisa parar de achar que a vida real é o filho do nosso Twitter. Porque não é. A gente vive num mundo muito complexo, com oito bilhões de pessoas, sabe? E a vida não é a sua internet. E agora, vamos refletir sobre os argumentos que a gente tá usando nas nossas discussões. Quando a gente fala das gays tóxicas e ninguém reclama. Não seria aceitável se no lugar de lesbofobia, a pessoa estivesse justificando a homofobia por causa de gay tóxica. Seja lá o que isso significa. E acho que é o momento ideal pra dizer que eu não aguento mais ver pessoas LGBT fazendo comentários na internet. Do tipo, ai, tem certos gays que me obrigam a ser homofóbico. Pode ser uma brincadeira, eu entendo. Mas eu sou contra qualquer discurso que minimiza uma violência estrutural que sempre matou e que ainda mata pessoas. A gente pode e deve fazer críticas, apontar problemas. Mas sem simplificar e sem tornar raso um debate tão sério que afeta a vida de tanta gente. Vamos pensar nessa frase. A minha lesbofobia se originou daí. A minha homofobia se originou daí, a minha transfobia se originou daí, a minha bifobia se originou daí. Nenhuma dessas justificativas pode ser válida em nenhum contexto em relação a essas ou a outras opressões. Porque elas são formas de violência. A gente não pode deixar que se torne aceitável um discurso como esse. A ponto de a pessoa me responder que é lesbofóbica, assim, na maior naturalidade. Outra coisa que eu quero dizer é que sim. Lésbicas podem ser racistas, bifóbicas, transfóbicas, capacitistas, gordofóbicas. Tudo isso acontece porque nós somos pessoas, não porque nós somos lésbicas. Assumir que a gente tem essas posturas porque a gente é lésbica. Não é só ofensivo e um absurdo, mas também um discurso excludente. Porque tirando a bifobia, as lésbicas também podem ser vítimas de todas as violências que eu citei. Eu não sei que imagem de sapatão algumas pessoas têm na internet. Mas existem lésbicas negras, indígenas, gordas, com deficiência, trans, pobres, em situação de rua. Tem aquelas que são vítimas de violência doméstica, de abuso psicológico, sexual, que são expulsas de casa. Tem sapatão que não é aceita nos espaços públicos porque não corresponde às normas de feminilidade. E que não consegue um emprego por causa disso. Então você não pode relativizar a lesbofobia. Essa é uma forma de opressão que se desdobra numa série de violências que mata lésbicas. E que mata outras pessoas que são lidas como lésbicas em alguns contextos sociais. Você não pode dizer que a sua lesbofobia tem uma origem. E que origem é essa? As discussões que você tem no Twitter? A sua experiência com algumas lésbicas que você conheceu? Você não pode dizer isso porque essa é uma violência estrutural. Que durante séculos matou muitas pessoas, como a Luana Barbosa. Não sei se vocês conhecem, mas a Luana Barbosa era uma mulher negra, periférica, sapatão e mãe. Em 2016, Luana foi levar o filho na escola. E foi abordada por policiais militares de forma violenta, como a gente sabe que acontece. Quando isso aconteceu, ela disse... Eu sou mulher, não tô fazendo nada. Quero ser revistada por uma policial, que é um direito nosso. Eu vou ler um trecho de uma matéria pra vocês. Luana continuou tentando mostrar que era mulher. Levantou a camiseta. Três policiais começaram a espancá-la brutalmente com os cacetetes e o próprio capacete dela. Vamos te matar. Vamos matar todo mundo da sua família. Vamos matar seu filho. Luana deu entrada na unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Apresentando febre e sentindo dores, com sinais de acidente vascular encefálico ou cerebral. Conhecido também como derrame cerebral, parte direita paralisada e hematomas por todo o corpo. Eu vou deixar essa matéria e talvez outros links aqui embaixo e na descrição. Se vocês quiserem ler mais sobre lesbofobia e sobre o que aconteceu com a Luana Barbosa. E com tantas outras vítimas de lesbocídio. Lesbocídio, infelizmente, é uma realidade. Embora muitos crimes nem sejam tipificados dessa forma. Não existem políticas públicas de segurança e de saúde voltadas às lésbicas. Então a gente não sabe o número real de casos de lesbofobia. Mas eles estão acontecendo, e eles sempre aconteceram. Afirmar que associa a comunidade lésbica a coisas ruins não é uma novidade, sempre foi assim. A lésbica sempre foi considerada uma traidora de gênero, de sexualidade, de norma. Sempre foi representada, inclusive, em ficções bem recentes. Como predadora, vilã, mulher sem caráter, emocionalmente instável e louca. Esse conceito que sempre foi usado pra domesticar e pra prender pessoas que fugiam da norma. O pensamento lesbofóbico é, ao mesmo tempo, um reflexo. E uma ferramenta que ajuda a manter a ordem social que oprime todas as pessoas que não correspondem às normas. Quando eu era adolescente, me entendi e me assumi lésbica. Eu passei por muita coisa difícil em todos os espaços públicos e privados. E eu pensava que eu só ia me sentir aceita e compreendida e acolhida nos espaços LGBT. Agora eu tô bastante inserida nesses espaços, até demais. Porque eu trabalho com internet, então eu tô sempre em contato direto ou indiretamente com muitas pessoas. E aí, eu sou obrigada a ler esse tipo de coisa que eu compartilhei com vocês. Hoje, o lugar em que eu me sinto mais segura e acolhida é a minha família. E eu nunca imaginei essa realidade quando eu era adolescente. Mas nem toda sapatão tem uma família como a minha. E tem oportunidade de reconstruir uma relação saudável com ela. A gente precisa tornar acolhedor os nossos discursos e as nossas práticas pra todas as pessoas. É por isso que eu sempre achei que a internet poderia ser uma ferramenta incrível de encontro, de troca e de acolhimento. Eu ainda acredito nisso, é por esse motivo que eu tô na internet. Mas às vezes fica muito difícil tentar dialogar, criar conteúdo e me fazer presente nas redes sociais. Mas enfim, eu não tô aqui pra dizer que você tem que acolher e abraçar todo e qualquer sapatão. Até porque, como eu disse, a gente é ser humano e, portanto, tem uma incrível capacidade de ser horrível também. E é por isso que a gente precisa parar de individualizar as nossas análises. Falar em comunidade lésbica, inclusive, é uma coisa que eu nem gosto. Comunidade LGBT, não existe comunidade LGBT. A gente não vive tudo junto em harmonia, não é assim que as coisas funcionam. E eu acho que não é nem esse o objetivo. Eu não luto ao lado de pessoas LGBT e me posiciono contra as violências que elas sofrem. Porque eu concordo com todas elas e eu amo todas elas, sabe? Eu nem preciso conhecer uma pessoa LGBT pra lutar pelo seu direito à vida, à cidadania, ao nome social, a políticas públicas, à segurança, à educação, à moradia. Não tô gravando esse vídeo pra isentar nenhuma lésbica de responsabilidade. Eu acho, sim, que a gente precisa estar muito atenta aos nossos discursos, às nossas práticas e aos nossos pensamentos. A gente cresce numa sociedade terrível e violenta, e aprende um monte de coisa problemática e precisa se reeducar. É por isso que eu não saio por aí dizendo que um grupo inteiro de pessoas é terrível. Porque a gente nasceu e foi criado nessa mesma sociedade. Então eu tô muito mais interessada em olhar pras minhas próprias atitudes. Eu preciso refletir sobre as minhas posturas, eu preciso conversar com as pessoas que eu convivo. Eu posso levantar discussões nas minhas redes sociais e nos espaços de articulação política. Tudo isso é fundamental. Lésbicas são diferentes, têm vivências diferentes e podem sofrer opressões diferentes. Têm opiniões políticas diferentes, têm discursos diferentes. E isso faz parte da diversidade humana. Não há uma unidade, uma lésbica universal ou um consenso entre a gente. Mas todas nós somos vítimas de lesbofobia. E muitas sofrem outras formas de opressão, e é contra isso que a gente tem que lutar. Não só porque, na minha opinião, todas as formas de opressão estão conectadas dentro de um sistema capitalista, racista e patriarcal. Mas também porque é o nosso dever, a nossa responsabilidade social lutar contra toda forma de violência. Então, o recado que eu queria deixar com esse vídeo é basicamente aquele tweet bem simples. Estejam verdadeiramente do nosso lado, conversem com a gente e se posicionem contra a lesbofobia. E nos escutem quando a gente aponta a lesbofobia. Não reduzam um problema social e estrutural a experiências individuais, porque não é sobre isso. E seria ótimo se a gente não simplificasse questões tão complexas nos nossos debates. E eu acho que é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!